A fundo ou passada? Será que faz diferença? É uma pergunta que eu recebo muito, né? A fundo, pra você que não sabe o que é, é quando você faz aquele movimento estático, exercício pra membro inferior paradinho, e aí tem pessoas que perguntam, mas Caio, eu vejo pessoas na academia fazendo, caminhando. Fazer caminhando é melhor? Gasta mais caloria? Emagrece mais? Qual é a diferença? Vou falar tudo pra você nesse vídeo, explicar tintim por tintim, qual é essa diferença, qual que você pode usar e como você deve fazer cada um deles. A primeira coisa que tem que ficar muito claro na sua cabeça, é que pra um movimento como a fundo, não só a fundo, mas como a gente vai falar dele aqui, é importante você saber o seguinte, vai ter uma parte do seu corpo que vai ficar estática e uma parte vai ficar móvel. O que vai ficar estático? O joelho, o tornozelo não vai sair do lugar, ele não vai pra frente, não vai pra trás. Você vai travar o seu joelho, travar, ele não pode deslocar pra frente, ou se deslocar é muito, muito pouco, tá? E o tornozelo também. Então o que vai mexer na verdade? É o seu quadril. Então o que você vai fazer, ó? A posição primeiro é o nariz em cima da ponta do pé, nariz e ponta do pé, tá? Por exemplo, se você ficar aqui, você já está colocando o peso muito na perna de trás. O peso tem que estar na perna da frente, essa perna aqui tem que estar livre, nariz e ponta do pé. Aí o que mexe? Quadril, ó. O quadril, a minha cintura, ela vai dar uma bundada, ó. Eu vou dar uma bundada, uma bundada e depois vou pegar essa bundada e trazer de volta, forçando a ponta do meu pé. Então, ó, eu dou uma bundada pra trás, peso o quê? O meu calcanhar. Tá vendo que o joelho nem saiu do lugar? Depois eu forço a ponta do pé, meio do pé e volto. Então o movimento é esse aqui, ó. Quadril pra trás, quadril pra frente, quadril pra trás, quadril pra frente. Sabe por que muita gente erra? Porque exagera nessa abertura aqui. E aí acaba ou forçando muito a perna de trás, o que faz você errar o movimento, forçar muito a perna de trás, ou então a pessoa simplesmente vem aqui nesse joelho, ó, e faz isso aqui, ó. Movimenta pra frente. E aí você sobrecarrega o joelho, não trabalha a coxa direito, não trabalha o glúteo direito. Então, a manha, pra você acertar o básico, parado, antes de você pensar em fazer andando, é você acertar todos esses detalhes. Posição do nariz em relação ao pé e o tamanho da sua abertura. Porque, ó, a abertura, ela é pequena, tá? Não precisa exagerar. É pequena, é pequena, tá? Um pouquinho só, não precisa jogar lá atrás, senão você vai errar. Então é só isso aqui, concentra em jogar o quadril pra trás. Essa perna aqui vai dobrar, mas essa perna aqui não tem força, ó. Faz o teste. Antes de mais nada, vem aqui na minha perna, faz o teste, ó. Quando você fica na posição, ó, nariz, vem no meu nariz, ó. Nariz e ponta do pé, nariz e ponta do pé, quadril pra trás, joelho e tornozelo. Se eu tiro essa perna, eu não caio, tá vendo, ó? Eu consigo equilibrar uma perna. Ou seja, essa perna aqui, ó, ela tá só dando um leve suporte pro movimento, ó. Um leve suporte. Então, eu consigo tirar ela. Se você é uma pessoa que faz, tira e não consegue, ou seja, se você não consegue tirar a perna e ficar equilibrado, é porque você tá mal distribuído. O peso tá muito atrás. Aí você não consegue tirar porque senão você desequilibra. Então o peso tem que tá na frente. Dito isso, explicado isso pra você, dessas regras do nariz, quem movimenta é o quadril, peso no calcanhar, abertura da perna. Aí, se você quiser, você pode, por exemplo, fazer uma variação que é a passada. E eu já adianto pra você, ela não emagrece mais, como muita gente fala por aí. Fala assim, não, porque a passada faz você trabalhar mais o cardio, vai cansar mais e tal. Não tem sentido nenhum. Desde que tenha esforço na parada, esforço na caminhando, que é a passada, não tem sentido, você vai gastar a mesma quantidade de caloria, você vai ter esforço muscular também. E te digo mais, parado, o estresse muscular ali é até maior. Porque, olha, parado, você faz uma repetição, duas repetições, três, ou seja, é uma repetição atrás da outra. Você tem um estresse muscular muito maior. Quando você faz caminhando, você faz um lado, faz o outro, faz o outro, faz o outro. Ou seja, você dá pequenos intervalos entre uma contração e outra. Quer dizer que é pior, que vai prejudicar o resultado? Não, não. Mas é só uma variação. Mas o que eu tô te dizendo é que parado, às vezes, é até mais intenso do que caminhando, tá? Por exemplo, peguei aqui, dei um passo, nariz na ponta do pé, quadril pra trás. Mas, ó, lembra que eu posso equilibrar numa perna só, ó, aqui, tem que tá assim. Passo curto, não precisa, se eu exagerar o passo, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou descer com a coluna reta, vou errar. Não. Então, o passo, ele é curto pra eu me posicionar bem em cima da perna de apoio, ó, em cima dessa perna. Passo, 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 e aí se tiver mais espaço, continua, se não tiver, volta, igual eu tenho aqui, ó, espaço mais curto. Ó, sempre o quê? Meu tronco projetado pra frente, nunca retinho, nunca passo largo. Passo curto, equilíbrio numa perna. É como se eu equilibrasse, ó, equilíbrio na outra perna. Equilíbrio na outra perna. Tem que ter essa base, ó, calcanhar, joelho alinhado, quadril bem pra trás, nariz na ponta do pé, de maneira que eu consigo ficar até equilibrado em cima. E aí é só ir trocando, né, e variando uma perna, em seguida da outra, em seguida da outra. Você pode usar halter, como eu usei aqui, você pode fazer só com o peso do corpo, vai depender muito do seu nível de treinamento, da sua condição de força. Se você é uma pessoa que já tá fazendo um movimento bem feito, direitinho, dá pra segurar um halter igual eu segurei, né, um halter mais leve pra começar e vai aumentando. Se você é uma pessoa que não sabe nem fazer o básico, paradinho, com essas regras que eu expliquei aqui, não tem sentido você querer fazer uma passada já. Faz o básico, bem feito, quando tiver bem feito, evolui, faz uma variação, faz a passada, pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, na minha opinião, em questão de resultados, ambos vão dar resultado, desde que bem feito, com a técnica certa, só não vai pegar e ficar fazendo na academia, atrapalhando todo mundo, andando no meio da academia, fazendo errado ainda por cima. Faz o básico primeiro, porque o que eu mais vejo são as pessoas fazendo errado nas academias, atrapalhando, porque fica andando pra lá e pra cá. Poxa, faz o básico, faz o básico, acerta. Depois, se quiser fazer uma variação pra trocar um pouco o exercício, né, pra variar um pouco, faça. Se esse vídeo te ajudou, se essa técnica fez sentido, se você gostou dessa explicação, passa isso aqui pra mais gente, que você vai, pelo menos, diminuir essa bagunça que é na academia, desde as mulheradas fazendo esse exercício, atrapalhando os exercícios na academia. Pô, passa isso aqui, fala pra elas. A primeira, aprende o básico, depois, quem sabe, você evolui pro outro, tá? Compartilha esse vídeo aqui, que o pessoal vai ser bastante ajudado com ele. Abraço e até mais!